Olá, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O nosso Senhor, o nosso Salvador Hoje um dia super especial, hoje é um dia de domingo, viu? É um dia onde nós vamos fazer uma reflexão de tudo o que está acontecendo à nossa volta, em nossa vida Mas antes eu quero me apresentar, eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus Lanterlings, que te traz uma palavra todos os dias aqui no nosso programação Palavras de Esperança, Jesus Cristo está voltando Hoje nós vamos fazer uma programação totalmente diferente Mas eu peço a você que você fique comigo até o final desta programação Não vai ser uma programação muito grande não, viu? Você fica comigo juntos, vamos juntos aí aprender muitas coisas e sabermos como também nos defendermos, né? Mas antes eu peço a você que se inscreva aí no canal, ajude a gente, tá bom? Inscreve-se aí no canal, um canal de bênçãos para a sua vida Clica no sininho aí para você, clica no gostei e você vai receber palavras de esperança na sua vida Palavras de sabedoria, palavras para você conseguir vencer todas estas batalhas E também hinos evangélicos inéditos, é tudo que você vai receber de graça E o que eu peço para você, inscreva-se no canal, ajuda a gente aí, tá? Se você nos ajudando, até o Youtube também nos ajuda, né? Mas nós vamos hoje fazer uma reflexão desses problemas, né? Que está acontecendo em tanto meio a sociedade Momentos de a gente passarmos por tribulações, por aflições Não sabemos o que fazer, a coisa aconteceu rápido demais E você outrora esperava uma coisa e aconteceu totalmente diferente Quem jamais imaginaria que no ano de 2020 nós passássemos o que nós passamos, né? É, meu Deus do céu, viu? Mas tudo está na Bíblia Sagrada Papai do céu, nosso Deus Todo-Poderoso Ele nos alerta, Ele nos ajuda, Ele nos defende, Ele nos protege É Deus que está no controle de tudo Às vezes nós ficamos mal informados E não procuramos saber o motivo do porquê Mas as pessoas que servem a Deus As pessoas que são crentes, as pessoas católicas As pessoas que têm em sua base o fundamento de ler a palavra de Deus De estar em comunhão com Deus Sabemos de tudo o que está acontecendo O que aconteceu E também o que provavelmente vai acontecer A pessoa que aceita ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador da sua vida Obedece aos seus mandamentos Obedece às suas leis É uma pessoa que está em comunhão com Deus Somos os únicos As únicas pessoas que sabem onde estão E depois para onde vão, viu? São essas pessoas que servem a Deus Que buscam ao Senhor Jesus Cristo Que o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida Entregaram sua vida nas mãos de Deus Para que Deus possa cuidar da gente E Ele cuida Porque Deus é fiel em nossas vidas Deus nos ajuda de tal maneira que você jamais entenderia o poder que Deus Deus é todo poderoso O poder que Deus tem de te ajudar Te ajuda em tantas coisas Te dá o alimento, a saúde Ele cuida de você, cuida da sua casa Envia os anjos para te protegerem de todos os maus caminhos São coisas espirituais, meu amado irmão Às vezes nós temos as coisas para analisar Vamos analisar nosso corpo Nosso corpo que é as coisas da terra Almas, nossas vontades E o espírito, as coisas do Senhor, nosso Deus Porque o nosso espírito pertence tudo a Deus Porque Deus nos formou com suas mãos Ele fez o homem A mulher da costela do homem E foi assim Deus nos criou Ele colocou suas mãos e nos fez Nos deu sopro de vida E nos tornamos alma vivente Nos tornamos homens e mulheres Crescer e multiplicar sobre a terra Assim diz a palavra do Senhor Mas nós outrora Sermos totalmente Ser desobediente Isto é o que a palavra de Deus nos diz Que outrora Deus até se entristece com as coisas que a gente faz Meu Deus do céu Meu amado irmão, minha amada irmã Nós temos que fazer uma reflexão na nossa vida E saber se nós Do nosso jeito A nossa maneira O jeito que nós vivemos nesse mundo Totalmente globalizado E totalmente internetado Vou falar assim, viu Porque outrora Hoje ninguém vive sem internet Ninguém vive sem um celular O celular parece que domina o mundo E as pessoas estão no celular Hoje em dia não tem mais diário As pessoas não usam diário Para escrever suas vidas Ou seja, suas vidas estão totalmente expostas No celular Em todas as plataformas digitais Todo mundo sabe sua vida Outrora a gente Recebe mensagem com os nomes Quantas mensagens eu recebi com o meu nome Coisas que eu nunca Nunca vi Nem essa empresa Nem vi nada Mas eles mandam Parece que sabe tudo da sua vida CPF Sabe seu nome todo completo Sabe onde você mora O meu celular Eu fico desligado totalmente O local onde eu estou Para não Porque é ruim Você se expor demais Então Hoje em dia nós estamos globalizados Estamos expondo nossa vida Nas redes sociais E isso não é bom Não é bom Porque outrora Outrora vivíamos tão felizes Sem essas coisas Mas o mundo vai mudando E como eu estava falando para você Nós vamos fazer uma reflexão Na nossa vida De tudo o que está acontecendo O que aconteceu Em 2020 veio a pandemia E pegou todo mundo Praticamente de surpresa Porque em poucos tempos Eu sei que já aconteceram Tantas epidemias Desde Antes de 1910 Eu tenho até os dados Do programa que eu fiz Que a gente colocou De 100 em 100 anos Geralmente vinha uma pandemia E chegou até 2020 Que veio o coronavírus Que pegou todos de surpresa E levou muitas pessoas A óbitos Coisas Só coisas tristes Muitos até não ligaram Pessoas pegaram Covid aí São assintomáticos Não está nem aí Entendeu? E passa para os outros As pessoas Cada organismo Responde de um jeito Cada organismo Responde de um jeito E as pessoas Meu amado irmão Meu amado irmão Você tem que tomar cuidado Tem que se cuidar Chegou a vacina Glória a Deus Vamos tomar a vacina Já tomei a primeira dose Vamos tomar a segunda Tá bom? E vamos nos proteger Em nome do Senhor Jesus Cristo Mas em sociedade Os problemas Que tudo que vai acontecendo Mediante essa Maldita Peste Pandemia São muitas informações Que a Organização Mundial da Saúde Dá Sobre esse problema Do Covid Pandemia E também Novas cepas Novas ameaças Ameaça De cepa da Índia E por aí vai indo As pessoas colocam Terror na vida dos outros Sabendo que Tudo que nos protege É Deus que nos protege Dessas coisas Falam muitas coisas Sobre pandemias Há noticiárias As coisas que falam Totalmente Sobre essas coisas Mas tem cidades Que se protegem Protegem os seus habitantes Lockdown aconteceu Fecharam tudo Coisas que às vezes Nem precisavam fechar Mas os governantes Resolvem fechar tudo Outra hora Você deixa um restaurante aberto Entrou dez pessoas lá Cada um distante do outro Como que vai acontecer Alguma coisa Mas não Eles prefiram zerar Fechar tudo O desemprego Também as pessoas que estão Perderam os empregos Redução do salário Ausência de renda Nas vidas das pessoas Não tem como comprar comida Não tem como se abastecer É difícil Pessoas que pagam A conta de Água e luz Também aluguel Fica difícil Mas as lideranças Do nosso Brasil Praticamente Políticos Vamos fazer uma programação Diferente hoje Falar dos políticos Não tiraram um centavo Do salário deles Não ajudaram em nada Aliás prejudicaram Em tempos de pandemia Desemprego É o problema mais O maior problema É o desemprego Porque a pessoa precisa Trabalhar para cuidar Sua casa Sua família Levar comida Para seus filhos Moradores com aluguéis Atrasados Falta de gás Aumentando tudo Meu Deus do céu Conta de água e luz Como eu falei Tudo atrasado As pessoas estão sofrendo Isso é difícil Perturba a mente Da pessoa As consequências Da pandemia Também às vezes Elas estimulam Até violência O marido De manhã Vai trabalhar Tudo bem Chega a noite Oi esposa Tal tal Tudo bem Filhos Beijos Então fica difícil A convivência Muitos não Porque muitas pessoas Têm Deus no coração E sabem como Se defender Como ajudar Até ajudar em casa Eu não posso sair Igual o Caipira O Caipira falou O governo No caso ele falou assim Até era uma brincadeira A mulher não quer A gente em casa O governo não quer A gente trabalhe E a gente vai para a rua Por isso não quer Que a gente fique na rua Então o que eu vou fazer É uma piada de Caipira A gente fica vendo Isso aí Fica sorrindo Mas é verdade Você em casa Você às vezes Se você não ajudar Arruma um lugarzinho Deixa a tua esposa Cuidar da casa Dos filhos De tudo Não atrapalha Então Mas está acontecendo Muitas coisas Isso Violência Nos lares Porque são os lares Que não tem a presença De Deus Então fazem O que eles querem Tem também Os custos sociais Da pandemia Muitas coisas Aconteceram Muita corrupção Muitas pessoas Se aproveitando Dos momentos De De ir fácil Acham que é fácil Então a pandemia Ela expôs Muitos problemas Da sociedade Meu Deus do céu Nós chegamos Nesses tempos Agora Jamais poderia Aumentar as coisas Os preços Da cesta básica Olha Igual o pessoal fala A gente vê a televisão Já fala Aumentou o gás Aumentou a gasolina Aumentou o diesel Aumentou As coisas Só aumentam Gente Em tempos Mais difíceis Da sua casa O tempo Mais difícil Que você tem que correr Às vezes perder o emprego Começar Aumenta tudo Como eu falei Os políticos Estão bem Eles pegam Esses fazendeiros Que criam gado Meu Deus do céu São sem coração Gente Eles não tem coração A verdade tem que ser falada Porque eles usam A terra do Brasil Entendeu Eu vou falar tudo Eu estou aqui para falar Eles usam A terra do Brasil Desmatam Põem os gados Criam os gados E muita carne Sim Mas para onde vai Essas carnes Para fora Você não tem o direito A comprar um quilo De carne A 40 reais Um quilo de carne De segunda Às vezes Meu Deus do céu É uma injustiça Com o povo brasileiro É totalmente injusto Isso com o povo brasileiro Mas não só Os criadores de gados É tantas coisas Que acontecem Gente Aí o que acontece Conforme Eu ouvi uma pessoa falando Que Ele cria o gado Cria muita carne E manda para fora Se abaixar o preço E ficar no Brasil Abaixar o preço E ficar vendendo no Brasil O que ele vai fazer Ele não vai querer Criar gado mais Por isso que eu falei É injusto isso aí Gente As pessoas só querem ganhar Só pensam em si Não pensam no seu próximo Não pensam Eu gosto de comer uma carninha Quem não gosta Todo mundo A não ser que a pessoa Seja vegetariana Mas todos nós gostamos A pandemia Ela abriu os olhos Para muitas pessoas Tomarem cuidado Em suas vidas Daqui a pouco Nós vamos falar Sobre a presença de Deus Na nossa vida Em meio a pandemia Os impactos sociais Impactos econômicos Culturais E impactos políticos Nesses tempos de pandemia Da pandemia Da covid-19 É uma reflexão Que nós estamos fazendo Sobre a sociedade Sobre o planeta Sobre o mundo A desigualdade Que envergonha É a crise da covid-19 Que mudou muitas coisas Impactos históricos Também sociais provocados O mundo parece Que está se unindo Junto O mundo Dobrou os joelhos Mediante a presença Do coronavírus Isolamento Nas sociedades Às vezes a família Mesmo Dentro de casa Um não pode abraçar O outro Tem que ficar em quartos Isolados Mas eu falo uma coisa Para você Para a glória de Deus Isso vai acabar Porque Deus está No controle Os desafios Sociais e econômicos Sabe O governo Tirando dinheiro Não sei se De onde Mas está Tirando Pagando Esse Auxílio emergencial Muitos aposentados Sofrendo Muitas pessoas Que não tem emprego Sofrendo Mas e os políticos Os políticos Estão numa boa Os políticos Meu Deus do céu Estão comendo caviar Lagosta Não importa A classe social Do político Entendeu Do alto grau Do alto escalão Estão bem de vida Mesmo Com os impactos Da pandemia Eles estão ótimos Bem de vida Então meu amado irmão E as empresas Que tanto Estão sofrendo Também Empresas Buscam Auxiliar A sociedade Também Em meio A estas pandemias Empresas Os empresários Meu Deus Eu acho Na minha opinião Que nós temos que orar Muito pelos empresários Que dão empregos Para as pessoas Os empresários Que dão empregos Precisamos Orar por essas pessoas Para que Deus Mantenha um forte Para que Deus O sustente Para que não seja Uma empresa Que dê prejuízo Porque vai mandar embora Então nós temos que reverter Essa situação O que nós temos que fazer Buscar aquele Que é único E digno E que tem todo o poder De nos ajudar É o Senhor Deus Ele diz Em 2 Cronicas 7,14 Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Somos nós Que estamos clamando Muitas pessoas Não clamam Mas reclamam Da situação Você não pode reclamar Você lembra Do povo no deserto Quando murmurou Contra Deus Como tu reclamou Eles em vez de Clamarem a Deus Eles reclamavam Então Deus Puniu-os Como Vocês não vão Entrar mais Na terra prometida Quem foi que entrou Na terra prometida Foi a sua descendência Os seus filhos Em pequena distância Quantos quilômetros Vamos calcular 100 quilômetros Vamos por assim Eu não tenho a certeza Mas isso também não importa Vamos calcular 100 quilômetros Saíram do Egito E foram Para o deserto Deus os fez rodear 40 anos Ali Um espaço pertinho Para eles chegarem Na terra prometida Mas não chegaram Ficou 40 anos Vagando pelo deserto Mas Deus os sustentava Mesmo assim Até que aquela geração Todinha morreu E os seus filhos Tomaram posse Da terra prometida Josué e Caleb Os dirigiam Porque O Senhor disse Meu servo Moisés É morto Vai Caleb Vai Josué Josué Comanda esse povo É o povo de Deus O povo hebreu O povo de Deus E Josué Comandou E eles entraram Na terra prometida Os filhos Daquela geração E nós Meu Deus do céu As vezes nós falamos Deus está olhando Por nós Por que que Deus Permitiu de acontecer Essa pandemia Porque Todas estas coisas Ruins Acontecem com a sociedade Com os menos favorecidos São os que mais sofrem Pessoas Um Brasil rico Do jeito que nós estamos Jamais poderemos Ter pessoas Dormindo na rua Nas calçadas Passando um frio Nós estamos Entrando um tempo De frio Então fica difícil Meu amado irmão Nós sabemos De uma sociedade Injusta Muitos ajudam Tem pessoas Que tem um coração bom Seguem a palavra de Deus E ajudam o próximo Assim como o Senhor Jesus Cristo disse Outrora estava preso Tu não me visitaste Estava doente Tu não me visitaste Não me levou o remédio Estava com fome Não me destes de comer Tudo que você faz Pelo teu próximo Você está fazendo O bem ao Senhor Nosso Deus Ele se agrada De pessoas assim Então você que tem muito Está sobrando Não é sobra não Mas tem muito Ajude quem não tem É o momento gente De um ajudar o outro Nós estarmos juntos Uns ajudando os outros É o momento de fazermos Uma reflexão na nossa vida Outrora Eu no momento Não tenho como ajudar Mas eu posso orar Eu posso ajudar De outras formas Se você não tem Um Dinheiro Vai falar dinheiro Se você não tem Um dinheiro para ajudar Você Provavelmente Ore Procure ajudar As vezes você sabe Fazer uma comida Vai lá e ajuda Leva Faz alguma coisa Nós precisamos Ajudar o nosso próximo Que está Totalmente precisando De nós As vezes nós vemos Na pandemia Muitas igrejas Poderosas Igrejas Estou falando de igreja poderosa Que o livro do Apocalipse Nos diz Que o Senhor diz Que a última igreja Do Apocalipse Representa as nossas igrejas Aqui As sete igrejas Do Apocalipse Chegou na nossa O que que o Senhor Nos diz Ele elogia as igrejas Elogia as igrejas Desde o começo Das igrejas A primeira igreja Ele elogia Mas ele diz Eu tenho contra ti Que largastes o primeiro amor É um exemplo Assim que eu estou falando Quando chega Na última igreja A carta Da última igreja Do livro do Apocalipse Ele diz Você Você tem que ser Ou quente Ou frio Porque Tu és morno E vomitar-te Aí da minha boca São igrejas Adornadas em ouro É Querem saber Só de grana Que é terrível O Evangelho de Cristo Não é vendido Então Meu amado irmão As vezes A gente liga a televisão Vai ter Querer ouvir Uma palavra De esperança Uma palavra De incentivo Para nós Crescermos espiritualmente Na presença de Deus Aí chega lá O pastor Está pregando Sobre a empresa Ah Eu tinha uma empresa Agora eu tenho duas Ah Eu tinha um carro Agora eu tenho um carro Importado O que você serve Para Deus Eu comprei dois apartamentos Eu fiz isso Fiz aquilo Hoje A minha conta é gorda Estou com muito dinheiro No banco Isso é Evangelho Meu amado irmão Faça uma reflexão Na sua vida Entendeu Isso não é Evangelho Não Isso é enganação É o fim dos tempos Que nós estamos vivendo Se você não se fortalecer Na palavra de Deus Você vai ser enganado Conforme nos diz No livro de Joel O meu povo Foi enganado Por falta de conhecimento Aí o camarada Vem lá e fala Eu sou o Cristo Eu faço milagre Eu faço isso Faço aquilo Aí você vai Atrás desse camarada Mentiroso Falso profeta Dizendo que é o Cristo E o Senhor Jesus Cristo Ele nos diz Que no fim dos tempos Muitos virão em meu nome Jesus naqueles tempos Nos tempos dos discípulos Ele já falava No fim dos tempos Muitos virão em meu nome As pessoas falavam Mas como No fim dos tempos Muitos virão no nome dele Quem é ele? Quando Jesus curou E perdoou os pecados Muitos falaram E quem é ele? Para perdoar os pecados Eu falo para você Quem é ele? Ele é o nosso Deus É o Deus Todo-Poderoso É o Filho de Deus É Jesus Cristo O nosso Senhor O nosso Salvador Que naquele madeiro Naquela cruz Entregou sua vida Por mim Por você E por todos nós E as vezes Nós não reconhecemos O que Jesus Cristo Fez por nós Nós somos pessoas Ingratas Isso sim é o que nós somos Mas Deus Com seu imenso amor Deus amou o mundo De tal maneira Que entregou O seu Filho Jesus Cristo Para que todo aquele Que nele crer Não pereça Mas tenha A vida eterna Meu amado irmão Minha amada irmã Agora nós vamos Para a palavra de Deus Vamos Fazer uma reflexão Dos nossos dias Dos nossos dias de hoje Conforme eu falei Não tem esperança em políticos Não acredite em políticos São todos mentirosos Há um que salva Mas nós temos a bancada Não importa Você tem que ser Você particularmente É você E Deus É você E Deus O que o Senhor Jesus Cristo Diz quando Você quer Ter uma comunhão Com Deus Você quer ser Uma pessoa Que busca Deus Mesmo em tempos De pandemia Em tempos De sofrimento Nos tempos De agora 2021 No qual nós estamos Vivendo Esses Todos Esses problemas O que o Senhor Jesus Cristo Nos diz Em sua palavra Eu vou Para a palavra de Deus Vou para a Bíblia Sagrada Primeiro ele diz Ide por todo mundo E pregai o evangelho A todas as nações Quem crer E for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado No outra parte Ele nos diz Que Você quer ter Uma comunhão Com Deus Quer entregar Toda tua vida Todos os teus problemas Para que Deus Possa te fortalecer Para que Deus Possa te fazer Um vencedor Porque meu amado Irmão Minha amada irmã Na medida que você Entrega tua vida Nas mãos do Senhor Jesus Cristo Você já é Um vencedor Você já tem tudo Para ser um vencedor Porque Deus Ele está O nosso general É Cristo Ele está à frente De tudo Ele nos protege Ele nos dá vida E vida em abundância João 10, 10 O ladrão Vem se não Para matar Roubar e destruir É o que está acontecendo Mesmo nesses nossos dias Em tempos de Covid Mas eu vim Para que tenham vida E a tenham em abundância O Senhor Jesus Cristo Não morreu na cruz A toa não Meu amado irmão Foi o sofrimento Porque ele Ele se tornou Homem Como qualquer um de nós Mesmo assim Sem pecados Sim Sem pecados Mas ele se tornou Para passar Homem Como nós Para passar Os nossos sofrimentos Passarmos tudo O que nós passamos O Senhor Jesus Cristo Também passou Ele trabalhou Ele tinha sua família Ele comia Ele comia Se vestia Trabalhava Ele O Senhor Jesus Cristo Mesmo sendo Deus Se tornou homem Buscava o Evangelho Anunciando o Evangelho Do Reino da Paz Anunciando o Evangelho O Reino de Deus Está próximo E nós Ele nos disse Ide por todo mundo E pregar o Evangelho Não importa o tempo Ide gente Ide por todo mundo É hoje Você não conhece A Palavra de Deus Você não está Não está cheio Da graça E do Espírito Santo Para pregar o Evangelho Você tem que ter um começo É o teu vizinho O teu próximo Alguém da tua família Anuncia Anuncia o Evangelho de Cristo Anuncia a Palavra Às vezes teu irmão Está do teu lado E você não fala de Cristo Não fala de Deus Para ele Mas em primeiro Primeiro de tudo Para você anunciar A Palavra de Deus Anunciar que Jesus Cristo Ama aquela pessoa Que Jesus Cristo salva Ele cura Ele liberta você De todos esses pecados De todas essas coisas ruins Que você faz Jesus Cristo tem todo o poder Para te libertar Antes de você fazer isso Você tem que conhecer Conhecer a Jesus Cristo Profundamente Conhecer a Palavra de Deus Para você não falar Coisas erradas Conheça o Senhor Busque a Deus Pegue a Palavra de Deus Comece a buscar a Deus Aprender a ler A orar Assim como Lucas Ele aprendeu com quem? Com Paulo Paulo aprendeu já também Com Pedro E por aí vai indo Nós vamos um aprendendo Com o outro Quantas pregações Eu assisto Quantos cultos Eu assisto Quantos ensinamentos Eu assisto Hoje não pode sair Mas a internet Nos favorece Essa parte A internet Nos dá A Palavra de Deus Então nós temos que buscar Ouvir o melhor Os ensinamentos Verdadeiros Genuíno Palavra das pessoas Que procuram Falar A Palavra de Deus Genuinamente O Evangelho Verdadeiro Nada de apartamento Carro importado Empresa Isso não é Evangelho Isso é captação De dinheiro E Deus O Senhor Jesus Cristo Ele nos diz que Jamais deveremos Adorar a Mamon O Rei do Dinheiro O Deus do Dinheiro Sai fora desse negócio De dinheiro Precisamos de dinheiro Vamos trabalhar E ter nossos salários Sustentar nossas famílias Sim Aí está tudo certo Mas nada de Meu Deus do céu Qual a igreja poderosa Que está ajudando o povo Qual a igreja poderosa Eu quero saber Poderosa Estou falando Aquela que cata dinheiro mesmo Que está ajudando o próximo Meu Deus do céu Acho que Mesmo para ajudar ainda pedem Então fica difícil Meu amado irmão Hoje nos nossos tempos É isso que o Senhor fala Ou quente ou fria Morna não Igreja adornada em ouro Piscina de ouro Banheira de ouro Tudo de ouro Meu Deus do céu Isso Não é Evangelho O Senhor Jesus Cristo nasceu Em uma manja dura Não tinha nem quarto Para alugar Para eles Para Maria E José Grávida Foram fazer o censo Para ter um quarto Numa hospedaria Num hotel Não tinha O gerente Da hospedaria Falou Só tem um estábulo Se vocês quiserem E José e Maria Na sua simplicidade Foram lá E ficaram ali na hospedaria E o Senhor Jesus Cristo O menino Nos nasceu Um filho Nos foi dado Ou vice-versa Mas O importante é que O Senhor Poderia ter nascido Em palácio de ouro Mas não Buscou humildade Ser simples Deus Ele se agrada Das coisas Simples Simples Você pode ser simples Limpo Não adianta você dizer Ah eu sou humilde E andar todo sujo Não Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Você pode tomar seu banho Pôr sua roupa limpa E ser uma pessoa simples No seu agir No seu modo de ser Você pode ser simples também Mas A simplicidade Deus demonstrou O que ele fez também O Senhor Jesus Cristo No seu ministério Um dos últimos acontecimentos Um dos últimos atos Do Senhor Jesus Cristo O que ele fez Ele se mostrou Humilde Como homem Desceu Lavou os pés Dos discípulos Oh meu Deus Oh meu Deus Quanta humildade Senhor Para mostrar Que você não pode Ser mais Do que o teu irmão Passar o pé No teu irmão Jogar o teu irmão Para baixo E se prevalecer De tudo Não Você tem que ser humilde É difícil O ser humano Fazer isso Mas Temos que fazer Nós temos que dar espaço Para Deus Reinar No nosso coração O Senhor Jesus Cristo Ele está a porta Batendo Ele reinar No nosso coração Abra a porta Do seu coração Aceita Jesus Cristo Como o Senhor e Salvador Na sua vida Deixe que o Espírito Santo Domine Ele te Dê a direção Da sua vida Entrega O teu caminho Para que o Espírito Santo De Deus Flua Para que o Espírito Santo De Deus Te ensine Te corrija E te Proteja De todo o mal É Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Que está sustentando A nossa vida Deus Ele nos protege Vamos assim Fazer Vamos Fazer uma reflexão Na nossa vida Vamos Pegar a palavra de Deus Vamos ler Vamos orar O mundo hoje Precisa de orar Orar e buscar a Deus Mas o que as pessoas Estão fazendo Totalmente ao contrário O mundo está às avessas Como eu falei Em tempos de pandemia Os políticos Estão fazendo tudo errado Fecham tudo É Sabe Graças a Deus Para a glória de Deus Está chegando a vacina O Brasil está bem Muitos criticam Os profetas do caos Criticam o Brasil Mas o Brasil está bem Gente Está vacinando Não adianta muita pressa não As vacinas antigamente Demoravam 15 anos E chegou já aí E nós estamos tomando Para a glória de Deus Mesmo que você tome A palavra de Deus Nos diz Mesmo São pouco tempo Um ano Um ano e pouco Mas glória a Deus Vamos nos livrar Desse maldito vírus Desse covid Mas precisamos buscar A presença de Deus Na nossa vida Precisamos aceitar Ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da nossa vida Tudo sim Tudo se resolverá Vamos ser fiéis A Deus Vamos estar orando Buscando a presença de Deus Buscando a face de Deus Pedindo para Deus Nos proteger Pedindo para Deus Nos alimentar Nos dar meios Meios da gente Sobreviver Abra as portas Que estão no momento Fechadas Para que Deus possa Abrir as portas Do emprego Para nos dar Muita saúde Para podermos Aguentar o tranco Né meu amado irmão Que é difícil Mesmo em tempos difíceis Deus nos protege Deus nos dá vida Nos dá saúde Nos dá tudo O que nós precisamos Às vezes nós queremos Uma coisa E Deus não nos dá Porque não é aquilo Que vai nos servir Para nós Mas Ele vai nos dar O que nós realmente Estamos precisando É assim que Deus age Na nossa vida Ele não nos dá O que nós queremos Mas dá o que nós precisamos As condições Para vivermos Bem com nossa casa Nossa família Deus nos abençoa Todo dia A palavra de Deus Ela se renova Em nosso coração Todos os dias Precisamos Estar Com a palavra de Deus Em nossas mãos Deus é espírito Importa que os seus adoradores O adorem Em espírito E em verdade A verdade é esta Nós precisamos Buscar a Deus Em espírito E em verdade Por isso que Ele diz Entra no teu quarto Fecha a porta E em secreto Você em secreto É você e Deus ali Se ajoelha Meu amado irmão Pega a palavra de Deus Leia um versículo Um capítulo A palavra de Deus Que te traz uma esperança Dobre os teus joelhos Chore na presença de Deus Que Deus se agrada De um coração contrito A pessoa que se entrega Verdadeiramente Aos corações De Deus Entrega a tua vida Ao Senhor Confia nele Tudo Ele fará Que palavra maravilhosa Espero que essa palavra Se conscientize Dentro do seu coração E você faça Realmente Uma reflexão Na sua vida Meu amado irmão Que Deus o proteja Que Deus te dê Saúde Que Deus te dê Portas abertas Para você vencer Todas essas batalhas Deus não vai te abandonar Ele nunca te abandonou Às vezes é você mesmo Que abandonou Ele Não faz as vontades De Deus Ou você acha Que Deus Ele está de braços cruzados Está dormindo Não Ele está com seus braços Abertos Assim como o Senhor Jesus Cristo Morreu naquela cruz De braços abertos O único que pode No momento Nos abraçar É Deus Deus Ele pode sim Nos abraçar Com seu amor Com seu carinho E nos proteger De tudo E nos abençoar Em tudo Que nós precisarmos Meu amado irmão Minha amada irmã Faça uma reflexão Busque a Deus Aceite ao Senhor Jesus Cristo Como o Senhor E salvador da sua vida É o apelo Que eu faço Para você Não abandone ao Senhor É momento Nós estamos Em tempos difíceis Porque O Senhor Jesus Cristo Ele está voltando Para buscar a sua igreja O seu povo Jesus Cristo Está voltando Muitos Ele disse Eu vou para o Pai Voltarei para buscar vocês E vou preparar Os lugares Para que onde eu estiver Estejais Vós comigo Meu Deus Que maravilha Você poder estar Ser salvo O Senhor Jesus Cristo Escreveu o seu nome No livro da vida E você está Lá no céu Junto com Deus A vida que é passageira A gente sabe disso Mas com Deus É eterna Você viverá Eternamente Com Deus O nosso Deus Nosso Deus Pai O Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Que Ele É o Rei Ele é o Senhor Dos senhores Todos os joelhos Se dobrarão Mediante a presença De Jesus Cristo Todas as nações Se dobrarão Jesus Cristo Está voltando Que glória Que maravilha É o momento Que muitos profetas Desejaram ver Mas Você Meu amado irmão Minha amada irmã Glórias a Deus Você vai ter o privilégio De ver Seus filhos Suas filhas Seus netos Suas netas Terão o privilégio De ver A volta Do Senhor Jesus Cristo Que tantos Desejaram ver Mas não vão ver Mas você sim Entrega teu caminho Ao Senhor Entrega tua família Nas mãos do Senhor Confia nele E tudo O Senhor Fará por nós O Senhor Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo Meu amado irmão Minha amada irmã Eu sou seu grande amigo Seu irmão Em Cristo Jesus Que A fé A força A vontade De falar De Deus Para você Ferve No meu coração Então eu quero Falar de Deus Para você Pregar a palavra De Deus Te falar a verdade Não é dinheiro Não é carro Não é apartamento Não é carro importado Luxuoso Empresa Nada disso Não é o Cristo Falso que vem Não Meu amado irmão Tome cuidado Leia a palavra De Deus Se proteja Mas Um evangelho Genuíno É você E Deus Pegue a tua palavra A Bíblia Sagrada Vá no quarto Te fecha E ora O Espírito Santo Vai tocar no seu coração Deus vai abrir os teus olhos Os teus ouvidos Deus tem todo o poder Para isso E você vai ser abençoado Em nome do Senhor Jesus Cristo Nesse momento Estou me despedindo O programa está acabando E Deus abençoe a você Sua casa Sua família Faça uma reflexão Na sua vida E aceite Ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida Procure uma igreja séria Converse com o pastor Fala Pastor eu vi o programa Do nosso irmão Lanter Lins E ele pediu Para mim vir Conversar com você Uma igreja séria Gente Tá Fuja dessas igrejas Do dinheiro Essas igrejas Não pregam o evangelho direito Só querem saber de dinheiro Toda hora na televisão Pedindo dinheiro Cai fora Mas busque uma igreja Evangelica Você pode ir até Para uma igreja católica Se você se sentir bem Eu era católico Me sentia muito bem Na igreja católica E Para a glória de Deus Hoje sou da assembleia de Deus Porque Na cidade que eu Mudei para cá Não conhecia ninguém Na igreja católica Eu fui para a evangélica A minha família É toda da igreja evangélica A gente foi para lá E para a glória de Deus Estamos bem Servindo ao Senhor Nosso Deus No momento eu não estou indo Porque eu sou do grupo de risco Mas Eu não vou brincar Com essa peste Essa doença Maldita do inferno Não Está arreprendida Em nome de Jesus Mas para a glória de Deus Estamos servindo ao Senhor A pandemia afastou Muitas pessoas da igreja Mas também As pessoas Que buscaram a Deus Deus deu mais sabedoria E está multiplicando As pessoas Em oração Você está na tua casa Mas você está orando Está buscando a Deus Isso é importante Você é a igreja de Cristo É você que é a igreja de Cristo Na igreja Nós nos reunimos Com os nossos irmãos Mas você tem que ter Responsabilidade De mesmo em tempos de pandemia Não abandonar a Deus Ou seja Multiplicar as suas orações A sua comunhão com Deus Tem que ser multiplicada Seja uma pessoa fiel Seja um crente fiel Seja um crente Um católico Um crente católico Que bom Seja um católico fiel O importante é Se dobrar na presença de Deus Orar Orar direto Orar Jamais Esteja sempre Em constante oração E Deus E Deus O abençoe Um evangelho Meu Deus do céu Só Deus mesmo Mas que Deus abençoe A vida deles também Que Deus O Espírito Santo O ilumine Eu estou falando Pastores de 20, 30 anos De evangelho Eu cheguei agora Cheguei agora Mas 20, 30, 40, 50 anos De evangelho Às vezes não prega nada Temos que renovar Porque a palavra de Deus Se renova a cada dia Você precisa orar Dobrar os seus joelhos Os pastores antigos Antes de pregar Eles faziam jejum Uma semana É orável Ficavam orando 15 dias E a palavra sim Convertia a muitos Muitos aceitavam O Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Mas hoje em dia Parece que as pessoas Não ligam para isso Meu Deus do céu Então que esses pastores Também se renovem Eu jamais Eu gosto desse tipo Palavra boa Quando não é boa Já sai fora Mas meu amado irmão Que Deus abençoe você Sua casa Sua família Eu não estou falando Para julgar não Às vezes você também Nem gosta Do que eu estou pregando Mas para um Servindo para um Para mim está ótimo Mas Estamos chegando ao final Deus abençoe você Sua casa E sua família Só quero fazer um pedido Para você Inscreva aí no canal Ajuda a gente aí Inscreva-se Clica no sininho No gostei Compartilhe E nesse botão vermelho Inscreva-se Inscreva aí Ajuda a gente Tá bom? Nós estamos conseguindo O nosso objetivo Para a glória de Deus Tudo o que fazemos aqui É para a glória de Deus Tá bom? Deus abençoe você Sua casa Sua família Até o próximo E que seja Todos abençoados Na santa e gloriosa Paz de nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Sou seu grande amigo Irmão em Cristo Jesus Lanterlis Tchau, tchau gente Até o próximo programa Tem mais dois vídeos aí Se você puder assistir Nos ajude aí Tá bom? Tchau, tchau Paz do Senhor Vida de amor Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau